Olá, muito boa tarde, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, depois do índice nacional de preços ao consumidor amplo registrar duas deflações seguidas, o indicador tem leve aumento na prévia de outubro. Segundo o IBGE, a alta foi puxada pelos preços das passagens aéreas e pelo reajuste dos planos de saúde. O IPCA 15, indicador considerado a prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,16% em outubro. As tarifas de passagens aéreas e o reajuste nos valores dos planos de saúde contribuíram para a alta do indicador. Após duas quedas seguidas, pressionado pela queda no preço dos combustíveis, o índice de agosto ficou em menos 0,73% e o de setembro em menos 0,37%. De acordo com o IBGE, a redução nos preços dos combustíveis continuou impactando o IPCA 15 em outubro, mas dessa vez em menor intensidade. Com o resultado de outubro, o indicador acumula alta de 4,80% no ano e de 6,85% nos últimos 12 meses, ainda acima do teto da meta estabelecida pelo governo para este ano. Assim como no mês anterior, três dos nove grupos do IPCA 15 tiveram queda de preços. Em outubro, essas retrações foram em transportes, comunicação e artigos de residência. No lado das altas, as maiores variações vieram de vestuário e saúde e cuidados pessoais. Nove das onze regiões pesquisadas tiveram variações positivas no IPCA 15 em outubro. A maior variação aconteceu em Brasília. Já a menor variação foi registrada em Curitiba. A maioria do Supremo Tribunal Federal votou a favor de manter a resolução do TSE contra as fake news. O Supremo Tribunal Federal aprovou em plenário virtual a manutenção da decisão do ministro Edson Fachin, que negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para barrar resolução sobre fake news. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski acompanharam o voto do relator Edson Fachin. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, foi o último a votar e também foi favorável à manutenção da resolução, garantindo a maioria da corte. Em seu voto, Fachin argumentou que a resolução não extrapola a competência do Tribunal Superior Eleitoral que tem legítimo poder sobre a propaganda eleitoral. A resolução, que foi aprovada por todos os ministros do TSE na última quinta-feira, prevê que o Tribunal determine a redes sociais e campanhas a retirada do ar em até duas horas de links com fake news. A norma permite agilizar a retirada de conteúdo com desinformação no período eleitoral. Fachin já havia rejeitado de forma monocrática o pedido inicial do Procurador-Geral Augusto Aras. A Procuradoria argumentou que é possível combater a disseminação de desinformação, oferecendo informações corretas aos cidadãos. A PGR pediu que Fachin revisasse sua decisão ou que o pedido fosse levado ao colegiado do STF em sessão virtual. E nos destaques internacionais, Rich Sunak foi nomeado hoje pelo rei Charles III como novo primeiro-ministro do Reino Unido. Rich Sunak se encontrou com o rei Charles III e recebeu a missão de formar um novo governo. Já na condição de líder britânico III, em menos de um ano, Sunak fez seu primeiro discurso na sede do governo. Ele garantiu que vai unir o país com ações e não com palavras. E agradeceu a ex-primeira-ministra Liz Truss. Quero prestar homenagem à minha antecessora, Liz Truss. Ela não estava errada em querer melhorar o crescimento deste país. É um objetivo nobre. Eu admirava sua forma implacável de criar mudanças, mas alguns erros foram cometidos. Mais cedo, a ex-premier se pronunciou ao deixar a sede do governo britânico. Foi uma grande honra ser primeira-ministra deste país, em particular liderar a nação de luto pela morte de sua majestade, a rainha após 70 anos de serviço. E acolhendo a ascensão de sua majestade, o rei Charles III. Rich Sunak, de 42 anos, neto de imigrantes indianos, chega ao poder em um momento muito difícil. O Reino Unido tem a pior inflação em 40 anos e enfrenta uma crise energética agravada pela guerra na Ucrânia. Apesar da pressão dos partidos de oposição, Sunak descartou a antecipação de eleições gerais, que está marcada para janeiro de 2025. E um mês depois de ter vencido as eleições, a nova primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, fez um discurso no parlamento e negou proximidade ou simpatia com o fascismo. Ela prometeu que o novo governo, o mais à direita no país desde a Segunda Guerra Mundial, não vai se desviar um centímetro dos valores democráticos e vai lutar contra qualquer forma de racismo, antissemitismo, violência política e discriminação. Nunca senti simpatia ou proximidade de regimes antidemocráticos, qualquer regime, entre eles o fascismo. Assim como sempre considerei as leis raciais de 1938 o ponto mais baixo da história italiana, uma vergonha que vai marcar nosso povo para sempre. As falas foram feitas durante um discurso no parlamento, no qual Meloni tentou acabar com as dúvidas sobre a militância desde a juventude nos movimentos fundados por herdeiros do fascismo. Ela também mencionou as mulheres que marcaram a história da Itália, da jornalista Oriana Falassi até a líder antifascista Tina Anselme. Também disse que pretende frear as saídas ilegais de imigrantes da África para a península. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais. 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 A CIDADE NO BRASIL